O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa noite. Vamos trabalhar? Vamos? Obrigado, Pastor Ival. É uma responsabilidade estar aqui, né? Vocês nem imaginam. Mas eu venho mais com aquela vontade, sabe, Pastor Ival? Que a gente sempre se acha incapaz. Eu não sei vocês, eu sempre me acho incapaz, né? Eu lembro o meu concurso, que eu estava melhor preparado. Vocês acreditam? Com 21 anos, eu estava em segundo lugar no concurso para consultor legislativo da Câmara dos Deputados. 21 anos, segundo colocado no concurso. E na última prova escrita, quando eu recebo a prova e abro, era o tema que eu mais sabia. Vocês acham que eu fui aprovado? Não, já parece, óbvio, né? Pela minha fala, já. Algo deu errado. Eu tive um branco. Se você acha que não existe, eu sou a prova que existe. Eu não consegui escrever meu nome na prova. Durante uma hora e meia. Não sei por que eu estou falando isso. Mas é uma experiência edificante, né? Estar tão preparado e fracassar. Mas do mesmo modo, às vezes a gente não está tão bem preparado e pode ter êxito. Nos dois casos, eu não sei. Mas há lições a tomar. A minha lição hoje aqui é que talvez eu tenha algumas coisas a refletir com vocês. No final, a gente poderá falar. Isso, já colocou, né? Isso. Hoje a gente vai dar um treinamento para vocês sobre algumas revelações que estão escritas literalmente na Bíblia. Já ouviu falar disso? Vocês já viram aquela piada? Tem uma piada. Meu filho ama essa piada. Ele tem nove anos. E é uma piada não. É uma charge, né? Tem um cidadão lá. Deus, fala comigo, meu Deus. Aí vem a mão do céu com a Bíblia. Tá bom, lê aí. Meu filho ama essa charge. A palavra de Deus foi revelada. Tá aí com você. Tá aqui comigo. Nós vivemos o tempo em que o justo viverá pelos sinais e maravilhas. Lembram lá de Abacuque? É isso, gente? É isso que tá em Abacuque? O justo viverá por sinais e maravilhas. Não. É o justo viverá pela fé. Se nós precisamos de sinais e maravilhas todo dia, é sinal de que nossa fé tá fraca. E isso não é um problema. O problema é você achar que precisa de um sinal, de uma maravilha, de um milagre todo dia. Estarmos vivos já é um milagre. O dom da vida já é um milagre. Mas nós, como cristãos maduros, devemos viver pela fé. Não estou dizendo que tá errado você querer sinais, maravilhas. Não, não, não. É apenas você ficar consciente de que o justo vive pela fé. Amém? Então, vamos lá. Primeiro... Me pegaram, hein? Estão conseguindo ler? Tá bem grande a letra? Parabéns pra vocês. É porque eu tive um probleminha nos olhos. A Covid tirou minha destreza. Enfim. O que vocês estão lendo aí? Leiam pra mim. Vocês sabiam que alemã nazista era cristã? Ou católica ou evangélica? Não temos um percentual certo, mas seguramente mais de 70% da Alemanha. Na década de 30, 1930, a ascensão se deu em 1932, com a eleição de 32. Em 1933, Hitler se torna primeiro-ministro. E durante a ditadura nazista, não temos muitos cristãos que se levantaram contra Hitler. Tivemos, sim, vários, mas um punhado. Os cristãos não tinham problema com o nazismo. Viviam bem nos templos. Domingo à noite era abençoado. Nos Estados Unidos, na década de 50, foi a época do avivamento evangélico tremendo. A igreja convivia muito bem com o racismo violentíssimo. Nós não tínhamos problema com isso também. Os templos iam muito bem. A sociedade não estava bem. Mas os templos... Alguém obrigou que a gente ficasse... Recluso aos templos? Alguém? Tem alguma lei que obriga os cristãos a só serem relevantes domingo à noite? Não, não tem. Mas aconteceu uma coisa que nos fez... Nos tornou assim. E esse é um aviso para nós. Por que não somos relevantes fora dos templos? Porque somos uma maioria cristã no Brasil. Mas quem reina nas escolas não são os cristãos. São? Então nós temos que refletir sobre... O que a Bíblia fala sobre isso. Nossa palestra hoje vai ser sobre isso. A relevância espiritual além dos templos. A relevância espiritual além das orações. As atitudes espirituais além dos momentos solenes. As atitudes espirituais além do evangelismo. As atitudes espirituais além da intercessão, do louvor. Portanto, louvar, interceder, orar, pregar a palavra, participar dos cultos. Isso é de Deus. É fundamento da nossa fé. Só que não esgota a nossa espiritualidade. Esse é o desafio dessa palestra. Próximo slide. Há um mandamento bíblico em relação ao governo. Aliás, vários. Eu trouxe aqui dois mandamentos para vocês. Que exortam os cristãos a orarem pelos governantes. A respeitarem, obedecerem as leis. Isso é importante. Orar pelos governantes. Sim. Obedecer as leis. Sim. E nós temos aqui. Vamos ler juntos. Romanos 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Sujeitar-se às autoridades governamentais. Obedecer as leis. Agora, em 1 Pedro, capítulo 2. Por causa do Senhor. Constituída entre os homens. Seja o rei, como autoridade suprema. Seja os governantes, como por ele enviados. Para punir os que praticam mal. E honrar os que praticam bem. Nós costumamos entender que essa é a tarefa dos cristãos em relação ao governo. Obedecer os governantes. Orar pelos governantes. Sujeitar-se às leis. Infelizmente, há uma teologia predominante até hoje. Que entende que os cristãos não devem se envolver na política. Que os cristãos não devem se envolver com o governo. E, portanto, uma teologia que afasta os cristãos do governo. E muitos se limitam a essas duas prescrições bíblicas. Sujeitar-se. Obedecer às leis. Próximo slide. Eu quero mostrar para vocês que a Bíblia também possui um mandamento aos cristãos. Para que eles governem. Governo civil. Ser prefeito. Governador. Deputado federal. Estadual. Há um mandamento para os cristãos governarem. E eu vou intuir isso através de três histórias bíblicas notáveis. Que todos conhecem. José no Egito. A Bíblia relata que o que notabilizou José perante Faraó. Foi a formulação de uma política pública de armazenamento de grãos. É claro, José teve um protagonismo em diversos momentos. Na casa de Potifar. Posteriormente na prisão. Com o padeiro. Com o copeiro. Depois interpretando o som. O som de Faraó. Sim. Interpretando o som de Faraó. Mas o que chamou a atenção de Faraó em relação a José. Foi que ele deu uma solução para o problema. A solução para aquela. Profético anúncio de que haveria uma grande fartura. Sete anos de fartura. Que seriam sucedidos por quê? Sete anos de fome. E José dá para Faraó uma política pública. Já sei como lidar com essa questão. Nós vamos fazer isso. E ele propõe uma política de armazenamento de grãos. E então Faraó diz. Vamos ler junto. Você terá. E disse ainda. Entrego a você. Agora. Você imagina que José ia ficar prostrado orando. É isso? Faraó queria isso de José? Que ele se prostrasse e orasse. É isso? Sim ou não? Sim ou não gente? Não. A atitude espiritual de José qual era? Governar o Egito. Isso é que não entra na nossa mente. Porque para nós a atitude espiritual é na igreja. A atitude espiritual é momento solente de oração. A atitude espiritual é quando a gente lê a palavra. Só evangeliza. Profetiza. Não estamos errados. Estamos incompletos. O que a Bíblia revela com o exemplo de José. É que governar uma nação também é espiritual. Governar que eu digo. Governar mesmo atos administrativos. Gestão pública. Organização de meios para alcançar fins. Nomear. Demitir funcionários. Amém igreja? É disso que se trata. E o governo de José foi tão eficiente. Que ele não só salvou a nação do Egito. Mas como as nações vizinhas. A ponto de seus irmãos virem buscar a salvação alimentar. No Egito. Mas aí não para não. Próximo slide. Agora temos Daniel. Novamente. A par de toda a sua vida dedicada a Deus. A par de todas as suas profecias. Visões. Daniel era um administrador. Ele é notabilizado na Bíblia. Por exercer funções governamentais. Como ministro. Como governante. Quem está me entendendo? Então o rei colocou Daniel. Num alto cargo. E o cobriu de presentes. O rei. Designou. Daniel. Governante. De toda a província da Babilônia. E o encarregou. De todos os sábios da província. Daniel capítulo 2. Daniel não podia nem orar pelo rei. Daniel aliás foi punido exatamente por orar para o seu Deus. O nosso Deus. Está claro nessa passagem bíblica. Está claro nessa passagem bíblica. Que a função de Daniel era governamental. Eu quero trazer à igreja a noção de que o governo de José no Egito. O governo de Daniel na Babilônia. Era governo mesmo. Igual um governador. Um prefeito. E os atos que ele pratica. Na gestão da merenda escolar. Na gestão da assistência social. Na gestão da saúde. Na gestão da divisão dos espaços urbanos. Isso é espiritual, igreja. Amém? Mas doutor Shelby. Não fala da palavra. Doutor Shelby. Não fala de Jesus. Doutor Shelby. Governar. Nesse caso aí. Não tem assim uma oração. Verdade. É por isso que Jesus escreveu lá. Mateus 25, 35. Tive fome. Orastes por mim. Não foi isso? Aí tem azeite. Tive sede. Lestes a palavra de Deus para mim. Fui estrangeiro. Me levaste para o culto. Para eu me converter. Foi isso, gente? Sim ou não? Pois é Jesus que está nos corrigindo. Dizendo, olha. Tem momentos na vida. Que dar de comer é a atitude mais espiritual. Para quem tem fome. Igreja. Vocês estão bem espirituais. Mas dar de beber a quem tem sede. É a atitude mais espiritual. Quem está falando, gente? Jesus Cristo. Na Bíblia. Tem momentos na vida que, diante dos estrangeiros, os refugiados, que a atitude mais espiritual e primeira, será o quê? Hum? Hospedá-los. Fui estrangeiro, me hospedaste. Alguma revelação aqui? Alguém ouviu alguma revelação aqui? Tem? Sim? Não. Está tudo na Bíblia. Fomos nós que mudamos a coisa. E agora vem um terceiro exemplo. Para mostrar como governar espiritual. Esther. Próximo. Slide. No caso de Esther, a Bíblia é categórica. Nós vamos ver. Esther. O ápice do livro de Esther. Onde ela consegue salvar o povo. Da aniquilação, gente. Como é que ela salvou? Obtendo um decreto governamental. Um decreto. Um ato de governo. Vamos ler junto. Mandei enforcar a mão. E dei os seus bens a Esther. Porque ele atentou contra os judeus. Escreva agora outro decreto em nome do rei. Em favor dos judeus. Como melhor lhes parecer. E selem-no com o anel selo do rei. Pois nenhum documento escrito em nome do rei. Selado com o seu anel. Pode ser revogado. Livro de Esther. Capítulo 8. Versículo 7 e 8. Agora é literal. A Bíblia está dizendo que um decreto governamental. Salva o povo de Deus. Da aniquilação. Um decreto é espiritual, gente? Decretos governamentais são espirituais. Os atos de governo são espirituais. O nosso desafio. É entender que a Bíblia. Talvez seja. Um livro menos espiritual do que a gente tem feito. Porque nos tornamos talvez seres que olham para o terceiro céu. Eu acredito que tem pessoas que até já sabem onde a sua morada no céu. Tem alguns que estão virando quase conselheiros de Deus. Mas não sabem viver na terra. Precisamos talvez fazer uma espécie de equilíbrio. Conhecer as coisas do céu, as coisas espirituais. Prosseguir, caminhar no entendimento das coisas. Que o Senhor nos traz na sua palavra que se renova a cada dia. Mas ao mesmo tempo, a própria Bíblia nos exorta aos cuidados materiais com as pessoas. E no nosso caso, dessa palestra hoje. O desafio é entender a espiritualidade de exercer o governo. Governar, governar é um ato espiritual. Governar cidades, nações. E os três exemplos. José no Egito. Daniel na Babilônia. E Esther. Revelam claramente. Que esses personagens. Exerceram funções governamentais. E essas funções governamentais. Na Bíblia. Foram profundamente espirituais. Essa é a primeira colocação. Eu gostaria que a igreja se debruçasse. O governo. O governo. É uma ação. É um momento espiritual também. Aliás. O que na sua vida não é espiritual? O que na minha vida não é espiritual? Nós poderíamos nos perguntar. E vocês talvez se surpreendessem. Ao pensar. Será que. Estudar é espiritual? Quem já leu Romanos 1.20? Ache para mim. Romanos 1.20. Quem achar levanta e pode ler bem alto. Romanos 1.20. Já achou irmã? Porque as suas coisas invisíveis. Desde a criação do mundo. Tanto o seu eterno poder. Seu eterno poder. Como a sua divindade. Se entendem. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas. O seu poder. Sua glória infinita. Seu poder eterno. Se entendem. Em alguns lugares se fala. São compreendidos. Por meio das coisas criadas. Ou se compreendem. Por meio das coisas criadas. Quais foram as coisas criadas? Alguma ideia? O que Deus criou? O céu, a terra, o mar, as águas. Alguma outra ideia? As árvores, as sementes, o homem, os seres vivos, os animais. Que Romanos 1.20 está dizendo? Que o poder eterno de Deus pode ser entendido por meio das coisas que Ele criou. O Johannes Kepler. Lembram de Johannes Kepler? Nosso irmão em Cristo. Evangelico polonês. Quem lembra dele? Os físicos vão lembrar, né? Não tem ninguém da física aqui, pelo visto. Johannes Kepler era um matemático polonês evangélico. Johannes Kepler, pela matemática, descobriu uma coisa inusitada. Galileu observou. Johannes Kepler calculou. Ele calculou e descobriu. Que a terra não era o centro do sistema. Era o sol. Pela matemática, Johannes Kepler descobriu. E esse versículo era tão forte e vibrante naquele tempo, há seis séculos atrás. Há 500 anos atrás. Que quando o Johannes Kepler, ao calcular a trajetória dos planetas, ele matematicamente intuiu. Não, a terra não está no centro. É o sol no centro. Os planetas orbitam o sol. Quando ele descobre isso pela matemática, sabe o que que a história diz que ele disse? Ó Senhor, agora conheço um pouco mais os teus pensamentos. O que que ele está dizendo para o século XXI? Irmãos, estudar matemática é conhecer Deus. Estudar química é conhecer Deus. Estudar biologia é conhecer Deus. Estudar o que Deus criou é conhecê-lo. Você conhece algum êxodo de cristãos para estudar biologia? Química? Conhece? Não. A confissão de Westminster, ela fala sobre isso. Sabiam disso? Ela se reporta que Deus se revelou por meio das coisas criadas. Isso levou muitos cientistas na criação da ciência moderna. A base dos cientistas que criaram a ciência moderna eram cristãos principalmente evangélicos. Porque eles se moviam pelo entendimento da Bíblia. E isso os levou a desenvolver a ciência. Porque quando você estuda, vocês sabiam que os planetas, eles têm as explosões muito distintas. E pela cor da explosão estelar, você descobre o que está sendo queimado. A substância química tem uma cor. Quando você estuda astronomia ou estuda química, você está estudando o Criador. Os pensamentos dele. Como nos desviamos, não é verdade? É uma reflexão para todos nós. Como nos separamos do entendimento da palavra de Deus. Que nos diz textualmente. Que a glória e o poder eterno de Deus. Se revela. É conhecido. Nas coisas por Ele criada. Nas coisas por Ele criadas. Próximo slide. Agora vem um alerta para todos nós. Se nós entendemos que o exercício do governo espiritual. Lá, 3.500 anos atrás. Tem em Juízes 9 um alerta. Cristãos, não se deve eleger os espinheiros para governar. O espinheiro. Juízes 9 nos dá uma passagem eloquente. Alertando os bons. Porque na parábola em Juízes 9, você vai ver exatamente o quê? As árvores nobres. Como a videira, a figueira, a oliveira. Elas não queriam governar. Elas estavam muito bem. Elas tinham seus afazeres. Foram elas então. E rogaram ao espinheiro. Vem tu, espinheiro. E reina sobre nós. Então o espinheiro aqueceu. Concordou. Mas advertiu as árvores boas. Se de fato desejais ungir-me rei sobre vós, vinde e abrigai-vos sob a minha sombra. Caso contrário, sairá fogo dos meus espinheiros e devorará até os cedros do Líbano. Juízes 9, versículos 14 e 15. Uma alerta milenar aos cristãos que a Bíblia nos dá. Vocês que são bons. Reinem, governem. Porque se vocês elegerem os espinheiros, pagarão uma carta. Uma cara-conta. Uma reflexão para todos nós. Quem são os espinheiros? Reflita. Reflita. Na Alemanha nazista, os cristãos não foram bem. Na Rússia socialista, apoiaram a revolução. Em grande medida, é verdade. Mas apoiaram. Recentemente no Brasil, elegemos o espinheiro de verde e amarelo. O espinheiro, quem são os espinheiros? São aqueles que militam contra a nossa fé. São aqueles que querem destruir a religião. Manifesto comunista. Três princípios do manifesto comunista e do socialismo. Destruir a família. Está lá expresso. O que fala a Bíblia sobre a família? A Bíblia instituiu a família. O socialismo quer destruir a família. Propriedade privada. O socialismo quer abolir a propriedade privada. O que a Bíblia fala sobre a propriedade privada? A Bíblia institui e exorta os homens de Deus a adquirir riquezas. No mandamento não furtarás, a regra jurídico penal é punir. Mas o princípio a ser obedecido, respeite a propriedade alheia. Entenderam isso? Quando você proíbe o furto, na verdade o que você está querendo é que as pessoas respeitem a propriedade privada dos outros. A Bíblia instituiu a propriedade privada e tem um mandamento expresso protegendo a propriedade privada. E por último, sobre a religião. O manifesto comunista, aí está o espinheiro. Ele diz que quer abolir as religiões e a moral. Eu estou sendo textual no que eu estou falando. E o que fala a Bíblia é sobre a fé e as verdades eternas. Portanto, irmãos, não se trata aqui de combater pessoas, não. Nós cristãos devemos ter a dignidade de combater ideias. Combater pensamentos equivocados ou perversos. Mas jamais combater pessoas. Nós somos contra os pensamentos equivocados das pessoas. Isso faz muita diferença em um tempo em que as pessoas estão sendo agredidas, vilipendiadas. As pessoas têm direito de ser socialistas. As pessoas têm direito de ter os pensamentos que desejarem. Elas são livres. E não podem ser agredidas porque pensam diferente de nós. Mas nós também temos o direito de falar que aquele pensamento é equivocado, é anticristão ou perverso. Amém? Então é muito importante a gente saber contra o que estamos lutando. Não é contra pessoas. São contra os pensamentos equivocados. As formulações anticristãs. E nesse sentido, nós também precisamos estar preparados para receber críticas. Assim como criticamos o socialismo, nós devemos estar maduros para receber críticas à Bíblia. Críticas à nossa fé. Críticas à nossa religião. Não estamos sendo atacados quando as pessoas criticam a Bíblia. Não. Estão atacando o que eles consideram equivocados. E nós devemos, portanto, ter a maturidade de enfrentar esse debate sem agredir pessoas. Sem agredir pessoas. É uma grande reflexão para o nosso tempo. Próximo slide. E agora vem, agora é orientação para os pastores. Nós temos pastores aqui. Quantos pastores nós temos aqui? Aqui? Isso. Sim. Então veja bem. O que que a gente pensa normalmente? Quem governa o Brasil? Normalmente a gente pensa ali. Governantes eleitos. Estamos próximos às eleições. Então nós pensamos. Quem governa o Brasil? O presidente da república. Os governadores de estado. Quem mais? Os prefeitos, senadores e deputados. Governantes federais ou estaduais. E os vereadores? Esse é o governo eleito. Eu quero que você preste atenção nisso. Muito importante votar bem e eleger bons candidatos. Aí eu dou um alerta a vocês. O que torna o governo cristão não é a fé do governante. Muitos cristãos estão votando em cristãos. Crendo que o governo desses cristãos eleitos será, o governo será cristão. Nem sempre. Eu diria que nem metade dos casos que eu conheço. Porque o que torna um governo cristão não é a fé do governante. O cidadão pode vir na igreja todo dia. Mas se os seus atos de governo não espelharem os valores cristãos, o governo dele não é cristão. Então não adianta você imaginar, não, vamos votar porque fulano é pastor. Tem muitos governos por outro lado que o governante não é cristão. Mas ele não é a favor do aborto. Ele não é a favor da ideologia de gênero. Ele não é a favor de nenhuma pauta contra os cristãos. Então você pensa, poxa, esse aí não é um governo cristão. É o contrário. O governante não é cristão. O governante não é cristão, mas ele defende todos os nossos valores. A família. A propriedade privada. Querem legalizar as drogas em todas as esferas. É uma revolução cultural que chegará a um ponto que não terá volta. Ainda há tempo. E aqui eu não estou dizendo para você evitar votar em pastores nem em cristãos. Não é isso. É você saber a vida de quem você vai votar. Votar sim em pastores. Votar sim em cristãos. Mas que tem uma vida que tenha demonstrado que ele segue os valores cristãos. Porque a pessoa pode ser... Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha uma empregada lá em casa. Que era uma missionária. Não vou falar o nome dela, óbvio. E eu achava que por ela ser missionária, era a mulher de Deus. Não era. Ela lia a palavra de Deus? Lia. Ela estava com a Bíblia. Ela falava da Bíblia. Só que um dia chegou lá uma moça que não era cristã. E ela disse assim, olha, eu não sou cristã. E vocês contrataram ela porque vocês acham que ela é cristã. Mas eu vou dizer o que ela fala de vocês para todo mundo aqui no prédio. Sobre vocês que são os patrões dela. E quando ela falou, eu falei, não acredito. Não, chama ela, fala na frente dela. Entendendo, gente? Não passava bem. Não cozinhava bem. Mas na minha mente, por ser uma mulher de Deus, eu estava errado. Ela estava certinha. compreenderam o caso? Existem pessoas de Deus que ainda não se converteram. Entendam isso. Existem pessoas de Deus que ainda não se converteram. Você precisa estar avento com o exemplo de vida das pessoas. Não é só isso, é verdade. A fé conta muito. As proclamações contam muito. Mas não são suficientes. É preciso ter uma vida com Deus. E não só falar de Deus. E nós precisamos conhecer as pessoas mais a fundo para ter alianças com ela. Porque essa aliança não pode ser só pelo que se fala. Tem que ser pelo exemplo de vida. Mas agora, se por um lado nós temos governantes eleitos, agora eu vi uma surpresa para vocês. Tem um governo vitalício no Brasil. Sabiam disso? Sabia nada, né? Sabia quem está lendo aí. Tem um governo vitalício. Como assim governo vitalício? Sim. Eu estou há 32 anos no Ministério Público. Eu sou governo. Procurador da República é governo. Juiz de direito é governo. Promotor de justiça é governo. Delegado de polícia é governo. Só que é um governo que não é eleito. São cargos aprovados, ocupados por aqueles aprovados em concurso público. E não são eleitos de quatro em quatro anos. Não. Podem ficar quarenta anos na função. Trinta anos o promotor de justiça na cidade. O promotor da justiça bloqueia prefeito. Pode tirar o prefeito do cargo. Pode bloquear ações governamentais do governador. Pode pedir o impeachment de presidente. Juízes podem julgar os governantes eleitos. A igreja se colocou apenas interessada nos governantes eleitos. Os perversos e os movimentos anticristãos pensando são minorias. São poucos, pastor Ival. O que eles fazem? Eles investem em colocar os governantes vitalícios. E o alerta para os pastores agora. Pastores. Anunciem para os seus colegas pastores. Precisamos mobilizar os jovens que fazem curso de direito. Vocês perceberam? Juízes de direito. Promotores de justiça. Delegados de polícia. São todos cargos privativos de bachareis em direito. Um enfermeiro não pode se transformar em juiz. Um engenheiro não pode se transformar. Não pode fazer concurso para promotores de justiça. Há um chamado para a igreja mobilizar os jovens para se tornarem juízes. Estudarem direito. E depois buscarem a função de juiz, governo. De promotor de justiça. De delegado de polícia. Funções governamentais. Que são negligenciadas por nós. Amém, igreja? O chamado agora é. Nós estamos lutando por 2060. Se agirmos agora. Teremos um exército de promotores, juízes. Delegados de polícia. Daqui 10 anos, 15 anos. Mas tem uma boa notícia. Dezenas ou centenas de promotores de justiça atuais. Juízes atuais. Centenas de delegados de polícia atuais. São evangélicos. São evangélicos. Cristãos. Católicos. Nós podemos chamá-los. Chamá-los para quê? Para torná-los consciência da espiritualidade da função lá. Não é para chamar para vir para cá, não. Porque tem muitos desses juízes e promotores e delegados. Que me dizem assim. Ah, doutor Shelby. Eu não vejo a hora de me aposentar. Para ir servir a Deus na igreja. Aquela função extraordinariamente espiritual. De governar a cidade, pastor Ival. Para eles não é espiritual. Eles querem vir servir a Deus aqui. E aí eles deixam para quem ocupar? Os amalequitas. Perceberam como a teologia pode matar promotores? Perceberam como a teologia pode matar juízes cristãos? Perceberam como a teologia pode matar delegados de polícia cristãos? Os pastores tinham que falar. Não, não, não. Não vem servir aqui não. É lá que vou. Eu vou lá. Eu vou lá fazer um culto. Todo dia no seu gabinete, promotor. É, é, juiz. Não, não, não. Não vem não. Não vem não. Eu vou para lá, lá onde você governa a cidade inteira. E nós não queremos nenhum tipo de benefício aos cristãos. O que nós queremos dos juízes, promotores de justiça ou delegados cristãos? Nós queremos que eles cumpram a lei. Nós queremos que eles protejam os fracos, os necessitados. Nós queremos a justiça. Não queremos nenhum benefício. Mas, principalmente, bloquear o aparelhamento das funções públicas pelos ativistas. Amém, igreja? Pastores, vocês prometem que vão passar essa mensagem para os seus amigos pastores. Precisamos ocupar as funções públicas do governo vitalício. Quais são elas? Essas são as três estratégicas que governam a cidade. Amém, igreja? Essa é a grande revelação do livro, tá? Os cristãos e o governo. Eu desenvolvo para vocês isso. Tá? Depois eu vou falar só para o livro. Próximo slide. E agora, já. Vamos repetir juntos? Governar é tão espiritual. De novo. Governar é tão espiritual. Amém, igreja? Essa é a conclusão. Vamos inundar as escolas, os tribunais, os espaços públicos, com cristãos conscientes de que sua função pública também é espiritual. Embora não fale de Jesus. Embora não seja convertendo, evangelizando, profetizando. Ao dar uma sentença justa. Ao aplicar a punição ao que praticou o mal. Ao livrar o inocente da punição injusta. Ao prender aquele que abusa das mulheres. Ou aquele que abusa das crianças. Como delegado, juiz ou promotor. Ele está sendo tão espiritual. Como se estivesse orando. Por mulheres e crianças. Amém, igreja? Repita comigo. Proteger. Crianças e mulheres do abuso. Crianças e mulheres do abuso. É tão espiritual. É tão espiritual. Quanto orar. Por mulheres e crianças. Que Deus abençoe. Que vocês sejam frutíferos na justiça. Aqueles que têm chamado para a igreja. Que sejam pregadores, evangelistas, profetas, mestres. Mas que a gente reconheça. Que como membros de um corpo. Nem todos nós seremos boca que fala a palavra de Deus. Nós também podemos ser braço, perna, joelho. No meu caso eu sou cotovelo. Vai saber. Revelação, hein? Essa é a revelação. Membros de um corpo. E nem todo membro de um corpo é retórico. Muitos de nós são braços e pernas e pés. Reconheça seu lugar no corpo. Exerça a espiritualidade governando. E que Deus abençoe o Brasil e a cada um de nós representado aqui. Eu queria também apresentar para vocês. Hoje vai ser o lançamento aqui do livro Os Cristãos e o Governo. Esse livro é o livro para você que é pastor, mentorear as famílias da sua igreja. É um livro de instrução, tá? Não é livro de edificação, tá? Meus livros não vão fazer você ficar feliz. Tá? Pronto, assim, já. Você está meio down, assim, querendo ser elevado, assim? Não é comigo. O meu livro é para quem está de pé e quer proteger jovens, famílias, crianças. E esse livro, especificamente, é a vacina contra o socialismo. Para você mentorear as famílias da sua igreja, pastores, líderes cristãos. Para você mentorear as famílias da sua igreja, vacinando contra a perversa doutrina socialista. Mas também para um pai que tem filhos, adolescentes ou até crianças. Esse é um livro para você ler com o seu filho. Mostrando o que é o socialismo de forma simples e, principalmente, com base bibliográfica. Aqui não é retórica, não. Eu dou os livros. Para você ter base. Onde está isso? Manifesto comunista. A origem da família, da propriedade do Estado, etc. Os livros são todos mencionados. Qual é o objetivo? A gente ter fundamento. E eu tago também o livro Querem Calar a Igreja. Esse é o livro para enfrentar os perversos sexuais. Aqueles que estão erotizando crianças no atacado hoje. Então, esse é um livro, é um combo, né? Para famílias, né? Para líderes. Porque nesse quesito da erotização das crianças, o incêndio já está grande. E cada dia será maior. Então, aqui eu dou o que, primeiro, identificar o porquê dessa erotização. E, principalmente, o que fazer. É um livro prático. É de instrução. Repito, é instrução. Como lidar com esses perversos sexuais. E eu agradeço a vocês. Pastor Arival, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Obrigado. 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 Obrigado.